Na floresta não existe nem rebanho, nem pastor. Quando o inverno caminha, segue seu distinto curso como faz a primavera. Os homens nasceram escravos daquele que repudia a submissão. Se ele um dia se levanta, lhes indica o caminho, com ele caminharão. Dá-me a flauta e canta. O canto é o pasto das mentes. E o lamento da flauta perdura mais que rebanho e pastor. Na floresta não existe ignorante ou sábio. Quando os ramos se agitam, a ninguém reverencia. O saber humano é ilusório, como a acerração dos campos que se esvai quando o sol se levanta no horizonte. Dá-me a flauta e canta. O canto é o melhor saber. E o lamento da flauta sobrevive ao cintilar das estrelas. Na floresta só existe lembrança dos amorosos. Os que dominaram o mundo e oprimiram e conquistaram. Seus nomes são como letras dos nomes dos criminosos. Conquistador entre nós é aquele que sabe amar. Dá-me a flauta e canta. E esquece a injustiça do opressor. Pois o lírio é uma taça para o orvalho. E não para o sangue. Na floresta não há crítico nem censor. Se as gazelas se perturbam quando avistam o companheiro, a águia não diz. Que estranho. Sábio entre nós é aquele que julga estranho apenas o que é estranho. Ah, dá-me a flauta e canta. O canto é a melhor loucura e o lamento da flauta sobrevive aos ponderados e aos racionais. Na floresta não existem homens livres ou escravos. Todas as glórias são vãs como borbulhas na água. Quando a amendoeira lança suas flores sobre o espinheiro, não diz. Ele é desprezível e eu sou um grande senhor. Dá-me a flauta e canta. Que o canto é glória autêntica. E o lamento da flauta sobrevive ao nobre e ao vil. Na floresta não existe fortaleza ou fragilidade. Quando o leão ruge, não dizem. Ele é temível. A vontade humana é apenas uma sombra que vagueia no espaço do pensamento e o direito dos homens fenece como folhas de outono. Dá-me a flauta e canta. O canto é a força do espírito e o lamento da flauta sobrevive ao apagamento dos sóis. Na floresta não há morte nem há túmulos. A alegria não morre quando se vai à primavera. O pavor da morte é uma quimera que se insinua no coração. Pois quem vive uma primavera é como se houvesse vivido séculos. Dá-me a flauta e canta. O canto é o segredo da vida eterna. E o lamento da flauta permanecerá após findar-se a existência. O canto é o segredo da vida. O que é isso?